Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alessandra do Petrópolis, a Ailatã. Ailatã, rapaz! Um abraço também pra você, minha querida, e um abraço pra todo mundo que nos acompanha, né, minha gente? Agora, olha só, neste último domingo, um homem foi preso por invadir uma casa e estuprar uma menor de idade lá no município de Jutaí, no interior do estado. Quem conta essa história aí é o repórter Vandelei Modesto, na tela do Namir. O caso foi registrado no 56º Distrito Integrado de Polícia. do município de Jutaí. Foi uma denúncia anônima. Raumilson Magno Lacerdo, de 19 anos de idade, ele é o principal suspeito de ter praticado um estupro de vulnerável. Ele está sendo acusado de ter estuprado uma garota de 16 anos de idade, ter violentado sexualmente. A garota é vizinha dele. Ah, cabra safado! Segundo informações, ele chegou na casa da moça, queria tomar água, queria bater um papo, entrou, levou a mina pro banheiro e lá ele cometeu o ato sexual. Está preso, está atrás das grades, vai ver o sol nascer quadrado. O caso aconteceu na Avenida Grande Circular, bairro São Pedro, no município de Jutaí. E o Raumilson, ou nomezinho ruim, hein? Raumilson Magno Lacerda, de 19 anos, agora vai ter que provar que ele não violentou aqui, mas todo mundo sabe que foi ele. Vai ter que vestir o Babydoll e vai ter que aguentar. As imagens são de... Nossa! Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto. Olha, o Raumilson vai ter que dançar, olha. O Cicilo Paul. Sou Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira, olha o pei. Pei! Esse Wanderlei Modesto, mas é uma realidade, né? O camarada vai vir a moça! Vai vir a moça! Meu amigo, 19 anos de idade, você está sendo criado hoje, meu filho? Dentro de um bordel? Você está sendo criado onde? Hein? Desde uma casa de striptease? Pelo amor de Deus, minha gente! Camarada estuprou uma menina de 16 anos, abusou sexualmente, prendeu ela no banheiro, foi no banheiro, foi no banheiro, né? E cometeu o ato. Tinha que ter, sabe o quê? Um sensor que pudesse fazer que a pessoa pudesse sentir tudo aquilo que ela causou na vítima, em alguém. Aí as indústrias aí, os camaradas de aplicativo, né? Quiser inventar um dispositivo desse, aplica no camarada, ó. Pá! E faz ele sentir tudo o que ele causou na vida de alguém. O amor de Deus, gente! 19 anos, destruindo a vida dele, com essa situação. Amigo, se você é feio, não arruma namorada, não consegue ter alguém, amigo, vá atrapalhar para fazer uma plástica, para ver se fica melhor. Agora, forçar uma pessoa a ter relações sexuais com você, pelo amor de Deus, gente! Olha como que a sociedade está doente. Não dá de assunto. E olha só essa situação. No último sábado, Elcivã da Silva Soares foi preso suspeito de roubar uma motocicleta lá em Manacapuru. O detalhe dessa história é que o ladrão é conhecido como saci. Isso mesmo! Porque tem apenas uma perna. Ele assaltava lá, ó. Você agarra lá? Pegar lá, babosa. Passa tudo, passa tudo, passa tudo, senão vou correr, vou correr. Meu amor de Deus, por que não deram uma pernada no caboclo e meteram a bolacha nele? Porque isso não é o que você faz! O que você faz com essa história? É o Marcelo Bezerra na tela do Namira. Bom, para você que acompanha o programa Namira, nós estamos aqui na Rua B, na Rua do Aterro, no bairro do Biribiri, em Manacapuru. Vocês podem ver aí nas imagens, né, esse vídeo que viralizou nas redes sociais de um ladrão que furtou uma motocicleta Se com duas pernas, Luiz, é difícil você pilotar uma motocicleta, imagine com uma perna. Você já viu aí aquela história do Saci Perere? Pois é, aqui em Manacapuru tem o ladrão que furtou uma moto por volta das 13 horas da tarde dessa sexta-feira. No sábado, ele voltou aqui na rua para tentar extorquir a família desse homem que foi roubada a motocicleta dele nessa casa. O que ele não sabia, Luiz, é que o proprietário já tinha as imagens da hora do furto. A vítima, que foi furtada da moto, ligou para a polícia. Mas antes de ligar para a polícia, ele veio aqui na frente cobrar uma quantia de 50 reais dizendo que já conhecia, sabia onde estava a placa, sabia onde estava a moto, aquela situação toda. Foi na hora que a vítima disse assim, mulher, liga aí para a polícia, liga agora para a polícia que ele está aqui na frente. Veja aí no vídeo a negociação aí do Saci Perere aí. Dá uma olhadinha aí. É constante esse número de assaltos, furtos aqui pela rua? É, é o costumo, é sempre acontecer. Não é toda vez, mas acontece, muitas vezes acontece. É, à noite, né? Principalmente quando as pessoas não estão, né? Em casa eles aproveitam a ausência das pessoas. O ladrão é bem conhecido na cidade por outros delitos e devido a um acidente de trânsito, ele perdeu uma das pernas, mas o lourinho, o Saci Perere de Manacapuru, já se encontra preso e foi encaminhado para a delegacia regional daqui do município e vai responder pelo crime de furto. Ele já tem várias passagens pela polícia e agora aguarda a disposição da justiça. Olha o tamanho da barriga do Saci, hein? Como é que ele sai pulando e ninguém dá uma rasteira nesse caboclo? Pelo amor de Deus, minha gente! Pelo amor de Deus! Tem que dizer, se dá para colocar o vídeo aí só para a gente fechar o comentário aqui? Para a gente sear o programa... O camarada de uma perna só estava assaltando a população de Manacapuru, meu povo! É aqui, ô Barbosa! Só dá-lhe aqui, ó! Toma aqui, ó! Saca! Uma rasteira no caboclo! Entendeu? Entrega ele para a polícia! Diz que ainda foi negociar a moto do cara! Pelo amor de Deus, meu amigo! Você vai, você vai... Você vai prestar, meu parceiro! Vai prestar, vagabundo! Olha aí a pose! Pelo amor de Deus! Você tem que começar a trabalhar! Porque se Deus vier aplicar a justiça a você, você vai ficar sem as duas pernas! Aí não vai ser nem mais saci! É, vai ficar curupira! Meu povo, quero agradecer a sua audiência! Você que me assistiu nesta segunda-feira, temos a semana toda, hein? Quero agradecer também você que compartilhou o vídeo, né? Do assalto lá, dos camaradas que roubaram o leite! Obrigado aí! Conte sempre comigo aqui! E é claro, eu sempre conto com você! Um grande abraço para todo mundo! Fiquem com Deus! Fique tranquilo! Não faça nada de errado! E ande pela sombra! Que você pode ser o próximo a entrar na mira! Ah, deixa eu só mandar um abraço para o meu amigo Samuel Souza, que está fazendo aniversário hoje, minha gente! Um grande abraço, meu querido! Deus abençoe a sua vida grandemente! Agora tchau! Fiquem com Deus! Até amanhã! Até amanhã!